O furtivo de quinta geração Lockheed Martin F-35 é desenvolvido, produzido e apoiado por uma equipe internacional de aliados do governo americano e líderes da indústria aeroespacial. O programa F-35 é gerenciado pelo escritório do programa conjunto F-35 do Pentágono, sendo englobado pela Força Aérea Americana, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e pela Marinha Americana em versões extintas. A Lockheed Martin atua como contratada principal com uma cadeia de suplementos globalmente presente em mais de 1.900 empresas sediadas nos Estados Unidos e nos aliados. Mais do que um jato de combate, a capacidade do F-35 de coletar, analisar e compartilhar dados é um poderoso multiplicador de força, aprimorando todos os ativos aéreos e terrestres em todo o espaço de batalha, permitindo que os militares executem sua missão e voltem para casa com segurança. Existe um programa de padrões e segurança do Pentágono para cada empresa estratégica na cadeia de abastecimento. Isso se traduz basicamente em desconfiança ou cautela excessiva dos americanos se as empresas parceiras seguirão os protocolos de segurança corretos. Mesmo diante dos programas de segurança do Pentágono, houve um grave vazamento de milhões de dados do programa F-35, espionagem promovida pela China. A sessão do Pentágono responsável em proteger informações confidenciais e segurança nacional é a política de certificação do modelo de maturidade de cibersegurança, uma estrutura abrangente para proteger a base industrial de defesa contra ataques cibernéticos cada vez mais frequentes e complexos. Atualmente, a Lockheed possui oito caças F-35 completos e parados nos hangares reservas de estoque da própria empresa. Os caças não estão aguardando serem enviados para suas unidades de destino, mas sim aguardando investigação pelo Departamento de Defesa americano, que descobriu uma liga metálica chinesa na fuselagem do furtivo que levou à interrupção das entregas. O vice-presidente executivo de aeronáutica da Lockheed Martin, Greg Umer, disse que a empresa continuou a construir os caças F-35, mesmo enquanto aguardava uma possível renúncia do Departamento de Defesa para deixar passar a liga metálica, permitindo que as entregas sejam retomadas e a Lockheed não perca mais dinheiro com o problema. Greg Umer disse que levaria cerca de um mês ou dois para construir os F-35 não entregues, antes que a empresa ficasse sem espaço para armazenar os caças finalizados. Acrescentou ainda que a Lockheed não acha que chegará a esse ponto e espera que os oficiais americanos emitam a isenção, mais cedo ou mais tarde. Segundo o Hummer, na Conferência Aeroespacial e Cibernética da Associação da Força Aérea National Harbor, em Maryland, Há bastante espaço localmente? Então não, necessariamente, vejo isso como um problema. De acordo com Stacey Bost-Danek, atual diretora de cibersegurança dos caças F-35, a abordagem do Pentágono em fiscalizar diuturnamente a cadeia de produção não permitiu que os chineses roubassem grandes quantidades de dados do programa para ajudá-los a construir seu caça mais avançado, o J-31 Shenyang. Muitas vezes as empresas não entendiam quais eram os requisitos importantes, apenas diziam, sim, eu obedeço, para fechar o contrato. Daí a razão do surgimento do incógnito J-31 Shenyang na China, que se parece muito com o F-35. O Cassistel, J-31 da China, é construído em parte com planos tirados de solo americano como parte de um programa de espionagem de longa data. A violação ocorreu em 2007 e veio por meio de uma subcontratada da Lockheed Martin, a principal fabricante do F-35. O programa de segurança do F-35 também não impediu que uma liga metálica da China caísse na linha de produção da Lockheed. O Pentágono, em 7 de setembro, anunciou que havia interrompido temporariamente as entregas do F-35 depois que foi descoberto que um imã, uma parte de um componente-chave fabricado pela Honwell no motor da aeronave, foi feito com uma liga de cobalto e samário que veio da China. Isso levantou preocupações de que o imã possa violar o Regulamento de Aquisição Federal de Defesa e o escritório do programa conjunto do F-35 ordenou que a Agência de Gerenciamento de Contratos de Defesa parasse de aceitar os F-35 por enquanto, até que as investigações sejam concluídas. Sabe-se dos riscos que tais metais de nações consideradas opositoras podem significar. Observa-se o incansável programa nuclear e espacial iraniano. Grande parte das atividades fracassadas vieram por operações secretas dos Estados Unidos, através de empresas laranjas que forneciam materiais e componentes adulterados pela CIA ao programa persa. Entretanto, o escritório do programa conjunto do F-35 disse no início do mês de setembro que a peça não transmite informações nem coloca em risco a segurança ou a segurança de voo da aeronave. A Lockheed vem trabalhando com sua rede de subcontratados para descobrir como a Liga Metálica Chinesa entrou em sua cadeia de suprimentos por anos. Isso porque, segundo pesquisas do Canal Área Militar, os relatórios do Escritório de Responsabilidade do Governo Americano em 2018 mostram que as métricas sobre quantas horas homem de trabalho são necessárias para fabricar um F-35 gira em torno de 41 mil horas, ou seja, mais de quatro anos de trabalho 24 horas por dia durante 365 dias no ano. Há muito tempo, a Lockheed tem um processo pelo qual os subcontratados e até mesmo seus subcontratados entregam certificados de conformidade verificando as origens das peças e materiais que entregam, mas em algum momento falhou. De acordo com a empresa estratégica do F-35, é dever de Lockheed diagnosticar e revisar o processo até o fim da cadeia para descobrir onde houve a falha. Isso ajudará a informar o que fazer para mudar a abordagem não apenas da perspectiva do F-35, mas mais amplamente em relação à cadeia de suprimentos. De acordo com o vice-presidente da Lockheed no setor do F-35, não há motivos para acreditar que alguém no processo ofuscou deliberadamente a origem do material, mas que a investigação continuará. O problema é tão sério que a USAF convocou uma mesa redonda com repórteres na terça-feira, 20 de setembro, e Andrew Hunter, secretário assistente da USAF para aquisição, tecnologia e logística, disse que questões como essa e a pandemia passada destacaram a complexidade das redes da cadeia de suprimentos, nas quais o Departamento de Defesa tem como confiança. Para o secretário da USAF, essa liga era um componente que nunca deveria estar na cadeia de suprimentos americana, e deveria ter sido detectada muito antes, já que as cadeias e suprimentos não são estáticas. Portanto, exige vigilância constante para garantir que as cadeias e suprimentos sejam resilientes, seguras, e que os Estados Unidos saibam de onde vêm as coisas e se estão em conformidade com a legislação vigente. Foi uma falha, ou não, da cadeia de produção do F-35 Lightning II. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canalareamilitaroff.com Mais informações importantes nos próximos vídeos. Peça sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal lá no nosso Twitter e Instagram, pela arroba areamilitaroff. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho